Eu vou ensinar uma técnica pra você, um negocinho bem bacana pra você. Nós temos o dólar aqui, nós temos o DI aqui e nós temos o índice. Então o que acontece? Quando a taxa de juros sobe, o dólar sobe junto e o índice cai. Isso é normal, isso já é sabido, eu já ensinei isso pra vocês. Mais frágil, porque o DI tá caindo, o dólar tá caindo e o índice tá caindo. Por um único motivo, tá? É o que? A arbitragem com as ADRs, tá? Quando acontece isso, o índice começa a cair, o dólar começa a cair e as taxas de juros também. Porque se acompanha esse, então o pessoal prefere vender aqui, comprar lá, por causa da paridade do dólar. Então dá pra fazer uma boa arbitragem com o quê? Com as ADRs. Então, por isso que acontece essa queda, porque tem o quê? A arbitragem. E é o seguinte, no modo correto, quando não há arbitragem, quando não tem essa arbitragem com as ADRs, funciona assim, índice, dó e DI, DI sobe, dólar sobe, índice cai. E vice-versa, se ele cai, o dólar cai e o índice sobe. Por quê? Porque não se esqueça que a tesouraria das empresas precisam soltar, quer dizer, ter um gasto a mais em financiamento bancário. Isso aqui, todo trader de dólar e de índice, deveria saber. Quer saber mais? Do dia 23, do dia 26, das 8h ao meio-dia? Eu vou estar ao vivo e vou te ensinar isso aí também, ok? Ao vivo e a cores. Então, clique no link abaixo e garante sua vaga. Cadastre-se.